Ao vivo pela internet a gente conversa com a diretora de avaliação de políticas de saúde lá de Aparecida, a Erika Lopes. Boa noite para a senhora. Boa noite. O que é que significa a transmissão comunitária? A transmissão comunitária a gente diz quando não consegue estabelecer o vínculo epidemiológico daquela contaminação. Então a Aparecida tem no momento 22 casos confirmados da variante Ômicron, 18 pessoas a gente conseguiu confirmar que participaram do evento religioso em Goiânia ou tiveram contato com pessoas que participaram. Dois casos ainda estão em investigação e outros dois casos a gente não conseguiu estabelecer esse vínculo. Então são pessoas que não estiveram presentes no evento, não conhecem ninguém que participou, não viajaram, não tiveram contato com pessoas que viajaram. Então por esse motivo a gente fala que já temos transmissão comunitária no município. É estranho ter transmissão comunitária aqui do lado em Aparecida e não ter tantos casos em Goiânia e em outros lugares do estado. Isso significa que Aparecida testa mais, talvez, e por isso apareçam mais casos na cidade? Ou fatalmente o vírus vai chegar em Goiânia também? Os casos vão acontecer aqui também? É muito possível que o vírus já esteja circulando não só em Goiânia, mas vários outros municípios. Esse evento religioso que aconteceu na capital, onde existem indícios de que os casos de Aparecida começaram, foi um evento de grandes proporções. E Aparecida consegue identificar mais casos porque tem um amplo programa de testagem em massa da população por meio do RT-PCR, que é o padrão ouro para o diagnóstico da Covid, e um grande programa de sequenciamento genômico. A gente já realizou mais de 2.300 sequenciamentos, então por isso a gente consegue acompanhar o cenário, o padrão de dispersão, de evolução desses vírus, e a gente consegue saber a realidade de como está a pandemia Aparecida. Está tendo gripe demais, não só aqui na nossa região, mas em várias regiões do país. Pode ter alguma coisa a ver com o Ômicron? Não, o vírus que causa a gripe é outro. Então, uma das variantes do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, é a Ômicron, tem a Delta, tem a Gama, então são vírus diferentes que estão circulando na população. Talvez só tenha feito aumentar a demanda por testes, né? Porque quando a gente começa ali com os sintomas gripais, imediatamente o que vem à cabeça é a Covid. E parece demais. Isso, os testes, a testagem está começando a aumentar agora, coincidindo com o período de gripe. Então, estão tendo muitos casos de gripe no município, e a gente espera que com a circulação comunitária da variante Ômicron, os casos de Covid também comecem a aumentar nos próximos dias. Desses 22 casos, nenhum se agravou, não, né? Não, a maioria dessas pessoas já estava vacinada, algumas até com a terceira dose, e a maioria teve sintomas leves da doença. São 11 pessoas já receberam alta, e 11 estão sendo acompanhadas pela Central de Telemedicina do município, em isolamento domiciliar. A gente só teve um paciente que precisou ser internado, ele ficou cinco dias num leito de enfermaria, mas também já recebeu alta. Ótimo, muito obrigada pela participação, a gente agradece. Obrigada a vocês.